Música Pintoemos um grande aleluia Pois na praia o ressuscitado está E nos convida a lançar a rede Neste mar da vida assim dá Caravela no mar da vida Com cem anos de evangelização Vamos em frente de Alceãs e de Santos Lançar a rede, eis nossa missão Lançar a rede, eis nossa missão No litoral a Chieta lançou A semente da evangelização É agora a tarefa desse povo Fazer florir um novo tempo de missão Caravela no mar da vida Com cem anos de evangelização Vamos em frente de Alceãs e de Santos Lançar a rede, eis nossa missão Lançar a rede, eis nossa missão Essa igreja vive centenária Sempre atenta a palavra de Jesus Em comunhão com os bispos, seus pastores A baixada seja sal e luz Caravela no mar da vida Com cem anos de evangelização Com cem anos de evangelização Vamos em frente de Alceãs e de Santos Lançar a rede, eis nossa missão Lançar a rede, eis nossa missão Sobre a guia da Mãe do Rosário Desejamos formar comunidades Com testemunho de homens e mulheres Vários carismas, locações e idades Caravela no mar da vida Com cem anos de evangelização Vamos em frente de Alceãs e de Santos Lançar a rede, eis nossa missão Lançar a rede, eis nossa missão A nossa história cantamos com alegria O centenário é graça do Senhor Seja na praia, na indústria e no porto Anunciamos o Cristo Redentor Caravela no mar da vida Com cem anos de evangelização Vamos em frente de Alceãs e de Santos Lançar a rede, eis nossa missão 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 A CIDADE NO BRASIL